Vai começar Vai começar Mensagem e de Felipe Gasparucco Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar, vai começar Eita porra Vai sentar Eita porra Vai sentar Eita porra DJ Felipe Gasparucco Você não fica parado Dance, 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 dance Nas mixagens DJ Felipe Gasparucco Estourou papai É tudo ao vivo Tchaca, tchaca, tchaca Daquele ver Oh não Oh não, 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 não Tava no baile da Colômbia Encontrei novinha lá Depois de várias bebendeiras Teve logo tchaca, tchaca Trastei ela pra casa Ela me chamou, foi de colchão Flaco no rio dela e beijei o seu pessoal Flaco no rio dela e beijei o seu pessoal Ela me falou assim, ó Vossos eu não sou mais Seu gostosa Gostosa Eu gostoso Gostoso Eu gostei de você da sorte Na minha cama De mano bota Dentro do soto Botando tudo na taxa Seu gostoso Pega o controlamento do carro Pessoa chica onde quiser Alô, caminhão, chica ação, tamo junto é nóis Estourou Alô, dizem Felipe, tamo junto Dizem Resson Tá lá no baile da Colômbia, encontrei novinha lá Depois de várias bebendeiras, teve logo chacatá Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de gostoso Bato um torrido nela e bezei o seu pescoço Bato um torrido nela e beijo Tamo junto Alex, mas pro todo só Seu gostoso Seu gostoso Posso de saco na minha cama, ditando bota Pedindo só, botando tudo na tachachada É boi ele chora Seu gostoso Posso de saco na minha cama, ditando bota Pedindo só, botando tudo na tachachada É boi ele chora Que estourou! Olha só! vai 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Camaquei com a galera e hoje vai ser desmantelha Putaria de verdade, é todo mundo bebe Vou ligar meu clarendão na piscina do motel As mina tudo louca, dançando e tomando mel Camaquei com a galera e hoje vai ser desmantelha Putaria de verdade, é todo mundo bebe Vou ligar meu clarendão na piscina do motel As mina tudo louca, dançando e tomando mel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Meu parceiro Gabriel Marcelo tá com nós Alves Iphone tamo junto Ei meu parceiro Ita no Iphone Meu parceiro Igor Iphone tá com nós Alô meu parceiro Josefim da Academia Treinante O melhor conceito é Academia em Juazeiro do Norte Tamo junto Com as amiguinhas mexendo com o mundo Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você no avião Fazer meu tempo porque tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas mexendo com o mundo Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que vai dano vai A Dani senta com o carinho só não pode se apaixonar Você tá num macetinho só não pode se apaixonar Cadani senta? Ela senta? Devagar que a Dani senta, chanta, Dani senta, se ampara Cardani senta, chanta, ela chanta Devagar que a Dani senta, chanta, Dani senta, se ampara Pare dando gordinho em Campinas, o Piauí tamo junto Eita Canal Play, Forno Z, tamo junto RDC que C10 tá com nós Alô, Breno C10 Olha a diferença aí, bebê É valor da pisa aí A vaquejada começou e o paredão tocando Afinal tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O doutor é grande, não importa, a gente chama Da canhota, puxa o rabo, a mão em porta A devia que ganhou, o novinha me escuta Sai logo desse pesado, monta aí no meu cavalo E vamos ali fazer E a mão, o monta logo vai, o monta logo vai Vai quicando rebolando no galope do papai O monta logo vai, o monta logo vai Vai ficando rebolando no galope do papai O monta logo vai, o monta logo vai Vai ficando rebolando no galope do papai O monta logo vai, o monta logo vai Vai ficando rebolando no galope do papai A parte já começou e o paredão tocando Afina tudo me olhando, querendo me constar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O tour é grande, não importa, a gente chama da canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse empresário Monta aí no meu cavalo e vamos ali, vamos ali, amor O monta logo vai, o monta logo vai Vai ficando rebolando no galope do papai O monta logo vai, o monta logo vai Vai ficando rebolando no galope do papai O monta logo vai, o monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai 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 Aproveitar a viagem leva eu Volta pro seu morro Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou? Vem amor, fazer amor Volta pro seu morro Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou? Vem amor, fazer amor Episódio do luxo Olha o piseiro Olha meu parceiro em Morre dos acessórios É nóis, olha o piseiro Pisa de caldo piseiro Tô aqui, na tua frente pra eu bagunçar E eu vendo o volume do som topar Lembrei do rol é domingo passar Aí cê lembra da entrada é impossível Tudo é imprindível pra quem só olha pra você É mesmo assim, é coisa muito nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer um maluqueiro Despojar, só tá o dedo, só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu ganho que a nossa fumaça Me abraça, tô com o vestígio Segura a minha mão Até o radar tirou uma foto Se eu tivesse de moto, não pegava não Hoje nós bota pra foder Venha só nascer, faça o que cê quiser Nós inventamos o rolê Tente de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra foder Venha só nascer, faça o que cê quiser Nós inventamos o rolê Tente de viver só com amor e fé Tô aqui Na sua frente meio bagunçar Chegando o volume no som topar Lembrando rola é domingo passar Aí se lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível, mas eu só olhar pra si É mesmo assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olhar pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer um maluqueiro Desportar, soltar o dedo, só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu ganho que a nossa fumaça Me abraça no convestivo Segura a minha mão Até o radar tirou uma foto Se eu tivesse demoto Não pegava não Hoje nós bota pra foder Venha só nascer, faça o que cê quiser Nós inventamos o rolê Dentro de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra foder Venha só nascer, faça o que cê quiser Nós inventamos o rolê Dentro de viver só com amor e fé Daquilo de viver só com amor e fé Daquilo de viver só com amor e fé E se achar como fizer Eita, mais uma mais sucesso, viu? Alô, parceiro, saia, município Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me desagradar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A minha família vai me desagradar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré 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 Me via bem, é mas tava errado Se envolver com a mulher que bebe do prato Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça nem água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça nem água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça nem água não Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Amor ou um litrão, ser feliz do meu lado ou viver na solidão Eu achei que não vivia bem, é mas tava errado Se envolver com a mulher que bebe do prato Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça nem água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça nem água não E aí, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça nem água não E aí, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça nem água não Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão E quando você vai embora Minha lera chora, querendo eu te beber Fica mais um pouco aqui Não precisa não me ficar juntinho, só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito visão Bem novinha e não para Vem de eu te encontrar Fazer você dançar daquele jeito que a gente Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar E vem, me dá tesão, vem Me dá tesão, vai Tchau 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 e bora E quando eu passo de carro e as novinha gosta Só porque eu tenho dinheiro, sou um playboy de da hora Elas viajam na pegada e no meu carrão E o DJ solta a bregada e ele vence E gosta de gasolina Cláudia se diz, o moral de papilhas vai destruindo a concorrência E elas gostam de gasolina Cláudia se diz, o moral de papilhas vai destruindo a concorrência Cláudia se diz, o moral de papilhas vai destruindo a concorrência E elas piram pra entrar no meu carrão E o DJ solta a bregadeira e vem fazendo assim E gosta de gasolina Mas elas gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Mas ela gosta de gasolina Vem com a melhor bregadeira do Brasil, vem! E essa é a turma da bregadeira, aê! Bora, presidente, hoje é RCDs, black CDs, Beto Dona Cedês! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO!